Galera, tá bem sim... Opa! O que é que foi? Sentiu alguma coisa atrás de mim, galera. Sentiu alguma coisa atrás de mim. E aí, galera do canal Captura Sobrenatural? Beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, hein? Então, voltei naquela casa lá que eu vim esses dias atrás. Onde eu contei a história lá do cara que se enforcou dentro dela, né? Por causa de depressão, certo? Contei a história aí. E vou deixar esse vídeo aqui na descrição aqui pra quem não assistiu. Beleza, família? Pra você estar podendo entender a história desse lugar aqui. Tô voltando hoje, galera. Tô com o K2 aqui, certo? Vou dar uma volta na casa aqui. Vamos ver se eu consigo pegar alguma manifestação, alguma aparição. Coisa que é muito difícil, galera, pegar a aparição. Né? Mas se eu... Mesmo que não acontecer nada, galera. Porque da vez que eu vim de dia, o K2 deu sinal. Então, eu vou... Mesmo que não acontecer nada hoje. Eu vou só dar uma passada pra ver geral por dentro, que eu falei pra vocês que eu ia entrar. E depois eu vou estar vindo pra estar fazendo um split box. Beleza, família? Ó, quem estiver chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte a nossa família Captura Sobrenatural. Sejam todos bem-vindos. Galera, deixe seu like, compartilhe aí, tá? Os vídeos são de segunda e quinta, às duas da tarde. Qualquer mudança que tem no canal, sempre aviso lá no Instagram, lá, tá? A ferramenta que eu mais uso pro canal aí. Quem quiser estar me seguindo lá, eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês também, tá? Sejam todos bem-vindos. E é isso aí, família. Tá bem sinistro já, ó. Né? O clima aqui é bem intenso. Dá pra sentir uma energia pesada. Mas eu vou lá, então, e vamos ver o que é que eu consigo obter. Beleza? Tamo junto, hein? Bom, vou lá, galera. Vou deixar a motoca aqui, ó. Tava fazendo a apresentação em cima dela, certo? Ó a casa, ó. Sinistra, né? Eu vou dar uma volta aqui por fora primeiro, galera. Tá? Porque... Só pela minha segurança, né? Pra ver se não tem ninguém. É... Eu fiquei sabendo que não vem morador de rua aqui dentro. Ó, da outra vez que eu vim aqui, ó. Essa janela tava aberta, ó. Ó. Tá trancada, galera, ó. Galera, eu fiquei sabendo... É... O Jonah também contou a história melhor. Ó, foi assim, galera. Ele se matou porque... Porque a família dele sofreu um acidente, certo? Então, o filho dele e a esposa dele morreu. E ele tava no dia do acidente. Ele que tava dirigindo. Aí ele se sentiu culpado, tá? Então, por isso que ele entrou nessa depressão profunda. Não aguentou e acabou que se matando lá dentro, ó. Ó. Bem sinistra a casa, né? E é lá dentro que eu vou, tá, galera? Só que primeiro eu vou dar uma passada na geral aqui, ó. Cadê o K2? Aqui. Vou ligar o K2 pra vocês aqui, galera, ó. Liguei, ó. Beleza, família? Então, qualquer... Sinal que der no K2, eu já vou tá voltando aí. Pra tá fazendo um spirit box, certo? Galera, cortaram o mato aqui, ó. Agora ficou bom, ó. Cortaram o mato, ó. Lembra que tava um matão grande aqui, ó? Cortaram, ó. Então... Vamos lá, vamos... Vamos ver se eu consigo alguma coisa, ó. O spirit box... O K2 tá parado ainda, galera, ó. Ele tá ligado, tá? Só que eu tenho que trocar a bateria dele, que eu tô vendo que ele tá bem... Bem fraco já. Dá licença. Só vim fazer um vídeo. Nossa, velho, da outra vez o K2 deu sinal aqui, ó. Galera, o clima aqui é pesado, ó. Dá pra sentir já. O clima aqui é pesado, galera. Dá pra sentir, ó. Só que o K2 não deu sinal ainda. Tem alguma coisa aqui? Tá bagunça aqui, galera, ó. Bem sinistro, tá? Só que a minha intenção, galera, é ir lá na... Deixa eu arrumar essa lanterna aqui. Tá meio... Tá meio complicado com ela. Deixa eu ver aqui. Aí. Aí. É... Galera. Eu vou... A minha intenção é ir lá na casa grande lá. Eu vou entrar. Bom, se a janela lá estiver aberta, né? Eu nem vi se tá aberta ou não. Né? Porque as do outro lado aqui tá fechada. Mas eu vou lá. Vamos ver se nós conseguimos pegar alguma coisa isso aí, ó. Nossa, velho, aí. E aqui também eu vou entrar, galera. Só que eu vou vir outro dia, galera. Quando eu vim pra fazer o Spirit Box. Só que eu falei pra vocês que eu ia entrar ali, né? Ó. O K2 da outra vez deu um sinal bem forte aqui também, ó. Tem alguma coisa aqui? Tá parado o K2, galera, ó. Opa. Parece que deu um sinal lá, ó. Galera, parece que o K2 deu um sinal aqui, ó. Mas é isso aí, ó. Vamos lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou aqui, galera. Eu vou aqui, ó. Minha intenção é entrar aqui. Eu quero ver o que é que tem ali dentro. Certo? Janela aqui tá fechada também, ó. Tá fechado, galera, ó. Se as lades lá não tiver... Tiver fechado, galera, aí não vai ter como eu entrar não, hein? O... Ele falou pra mim também, galera, que não sabe como que essa janela abriu. Ele só falou que viu um homem muito misterioso aqui, ó. De lá do condomínio que tem ali, que eu mostrei pra vocês de dia, né, um pouco. Ele falou que viu um homem muito misterioso aqui. Aí correram aqui pra ver o que é que era. E não tinha ninguém. Olha lá, a janela lá tá aberta, ó. Mas essa aqui da outra vez tava aberta também, ó. Tá fechado, galera, ó. Tem lixo aqui, ó. Ó. Galera, eu fiquei sabendo que morador de rua não vem aqui, tá? Agora eu não sei, né? Ó, pra lá é só mato, ó. Tá aberta, ó. Opa! Tem alguém aí? Galera, eu vou entrar. Eu vou entrar. Mas... Bom, eu não sei se tem gente aí dentro, galera. Mas eu acho que não tem. Você falou que morador de rua não vinha aqui. Pera aí, galera. Eu vou ter que pular aqui. Eu vou deixar o K2 aqui, ó. Ai! Nossa, velho do céu. Galera. Galera. Tá bem sinistro aqui dentro. Pera aí, deixa eu pegar o K2. Deixa eu pegar o K2 aqui. Ó. O K2 tá parado, galera, ainda. Não deu sinal. Ó. Não deu sinal ainda. Ó. Opa! Só vim fazer um vídeo, hein? Muita sujeira no chão. Opa, K2. Parece que deu um sinal aqui, ó. Opa! Ó lá. Vocês viram, ó? Deu um sinalzinho aqui, galera. O K2, ó. Sujeira pra todo lado, ó. Ó. Se tiver alguém aí, eu só vim fazer um vídeo, tá? Não vim confrontar o que é que esteja nessa casa. Alguma entidade, algum espírito. Vamos lá, galera. Certo? Vim com todo o respeito. Só vim fazer um vídeo. Se tiver alguma entidade aqui dentro, ó. Ó. Ou algum espírito. Ou alguma outra coisa. Pode ir. Se manifestar aqui no K2 ou ir em alguma coisa. Tal. Se quiser aparecer, pode aparecer também. Nossa, velho. Olha aqui esse quarto. Olha. Galera do céu. Tem alguma coisa aqui? O K2 parece que deu um sinalzinho, galera. Mas ele tá parado, ó. Por enquanto, ó. Nossa, velho. Olha, ele tinha alarme na casa inteira. Olha lá o negócio do alarme lá. Tão vendo, ó. Tão vendo, ó. E hoje... Olha lá o negócio do alarme lá, ó. E hoje tá desse jeito, tudo abandonado, né? Opa, opa. Olha lá. Vocês viram? K2 deu um sinal aqui, galera, ó. Parou. Olha lá. De novo, ó. Tem coisa na casa, galera, ó. K2 já acionou aqui, já. K2 já acionou, já. Tem coisa aqui na casa. Tá bem sinistro aqui, velho. Galera, tá bem sinistro aqui, ó. K2 já deu um sinal, já. E... Ó, se tiver alguma coisa aqui, ó. E quiser se manifestar. Quiser tocar aqui nesse aparelho aqui chamado K2. Eu vou tá voltando aqui depois pra tá fazendo umas perguntas. Com um aparelho chamado Spirit Box, beleza? Eu não vim confrontar, não vim fazer mal, certo? Só vim fazer um vídeo. É... Não precisa me fazer mal. O meu aparelho aqui já deu um sinal, já, ó. Parece que tem coisa aqui na casa, certo? Galera, tá bem sinistro. Opa! O que é que foi? Senti alguma coisa atrás de mim, galera. Senti alguma coisa atrás de mim. Eu senti, ó. Senti alguma coisa que tocou em mim aqui, ó. Alguma coisa que tocou em mim aqui, ó. Nossa, velho, o que é isso? Vocês viram ali? Nossa, velho, olha o K2, ó. Travou lá, ó. Vocês viram essa garrafa aqui, ó. Meu Deus do céu, o que é que foi isso aqui? Meu Deus do céu. Se inscreva no canal 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 Opa O clima aqui tá pesado, velho O clima aqui tá pesado, dá pra sentir, ó O clima aqui tá pesado Galera, eu vou estar aqui, ó, né? Galera, eu vou estar indo Eu vi, ó, 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 né? aqui, galera, eu vi, eu vi, a hora que eu tava falando que eu ia embora lá, eu vi alguma coisa passando ali, eu não sei se a câmera pegou, eu não sei se a câmera pegou, mas eu vi alguma coisa passando aqui, nossa, o que é aquilo ali, o que é aquilo ali, eu vi alguma coisa aqui, eu vi alguma coisa passando aqui, eu vi alguma sombra passando aqui, parece que era uma pessoa, passou pra cá, galera, eu vi, eu vi alguma coisa aqui, eu Eu vi alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa aqui? Galera, eu vi. Eu vi a hora que eu tava falando que eu ia embora lá. Eu vi alguma coisa passando ali, ó. Eu não sei se a câmera pegou. Eu não sei se a câmera pegou. Mas eu vi alguma coisa passando aqui, ó. Eu vi alguma coisa passando aqui. E foi pra dentro desse cômodo aqui, ó. Ó, tem coisa aqui na casa, galera, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tem coisa aqui na casa, galera. Ó, tem alguém aqui? Eu vi, eu vi, eu vi uma sombra ali, ó. Eu vi um negócio preto passando aqui nesse corredor aqui, ó. É, tem alguém aqui, ó. Galera, eu vi. Eu não sei se a câmera pegou. Mas eu vi. Eu vi que alguma coisa passou. Ó lá, ó lá. Ó o K2 travou aqui, ó. Travou, ó. Ó. Tão vendo? Impressionante, velho. Tem coisa aqui nessa casa aqui, ó. Ó. Não para, ó. Não para, ó. Ó. Galera, tem coisa aqui, ó. Eu vi. Parecia que era uma pessoa passando aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Galera, tá fechada a janela aqui, ó. Eu vi alguma coisa passando aqui para dentro desse quarto. Velho do céu. Galera, eu vou vazar, ó. Eu vou vazar. O clima aqui está ficando pesado, ó. O K2 parou, ó. Mas eu vi, galera. Eu vi alguma coisa passando ali, ó. Eu tenho certeza. Eu não sei se a câmera pegou. Eu não sei se a câmera pegou. Mas eu vi. Opa. Nossa, velho. Eu vi, galera. Eu vi que alguma coisa passou ali, ó. Depois eu vou ver certinho. Eu vou ver certinho na edição, galera. Mas tem coisa aqui, ó. Eu não sei. Foi um negócio preto que passou ali, ó. Opa. O que é isso? Opa. O que é que foi isso? Ó. Se tinha alguma coisa tocando aqui em mim de novo. Meu Deus do céu. Olha o meu braço. Olha. Galera, tem coisa aqui dentro. Eu vou voltar depois para estar fazendo um spirit box. Tá? Eu vou voltar depois, ó. Mas tem coisa aqui dentro, tá? Deixa eu ver. Galera do céu. Tem um negócio ali, ó. Eu não sei se a câmera pegou. A hora que eu tava aqui, que eu tava falando que eu ia embora e ia voltar a fazer o spirit box, ó. Você é louco, família? Bom, galera. Deixa o like aí, ó. Compartilha. Pera aí que eu vou ter que pular. Não sei. Galera. Opa. Ó. Ó. Não tem ninguém na rua, ó. Tá de madrugada já, ó. Galera, deixa o like. Compartilha. Ó o K2. Parou, ó. Compartilha aí, ó. Tá? Só que eu vi alguma coisa lá. Eu tenho certeza. Velho, eu vou deixar a janela aberta. Tava aberta a hora que eu vim. Tem coisa aqui dentro dessa casa aqui, ó. Bem que os caras falaram que viu. Eles falaram que viu, galera. Um cara aqui. E sumiu. Eles falaram que viu e sumiu. Agora não sabe se foi o cara que se matou aí dentro. Beleza, família? É, ó. O K2 parou, ó. Tamo junto, hein. Ah, você é louco, bicho. Parou o K2, ó. Galera, eu vou pegar a moto e vou embora. Tamo junto, hein. Véio do céu. Ah, tchau. Tchau.